Pessoal, então hoje a gente está no SUSFO aqui, uma festa Hard Rock Style, e eu vou conversar, vou um papo com o Rodrigo, que é um dos produtores da festa, que o Novembro censuraram. Fala, antes de falar da festa de hoje, fala como é que está esse movimento roqueiro na cidade, que eu estava perguntando para o pessoal aí, como é que tu vê essa cena aí, que estava meio apagada, como é que era? Olha, uma vez o rock'n'roll em Beto Gonçalves, ele não tinha nada assim que chamasse atenção. Eu acho que nós fomos os precursores do rock'n'roll em Beto Gonçalves para começar a aparecer, para dar chance para as bandas novas que começaram a pintar no negócio, pintar no negócio mesmo. Nós começamos em 2004, a gente teve um respaldo muito bom, em 2005 com o show do Angra, que nós trouxemos o show do Angra, que foi um respaldo muito bom. A partir de 2005, daí 2006 nós fizemos a escola do rock, que a primeira vez que nós fizemos foi muito boa, foi muito excelente, nós ganhamos uma banda de dois lajados, ganhou, uma banda de blues, muito boa banda, ganhou também. E ano passado também a gente fez a segunda escola do rock, também ganhou uma banda de garibaldi, e sempre mantendo o rock'n'roll acima, acima de tudo, tentando fazer com que as pessoas saibam o que é o rock'n'roll, que hoje em dia é difícil as pessoas, assim, verem o rock'n'roll. Até por ti, tu sabe como é que é, o negócio não é fácil, né? Não é fácil. Tu sabe disso, né? É, eu tô surpreso, né, porque eu já tava um pouco afastado da noite, né, e hoje vim aqui, tem uma galera nova que tá curtindo pra caramba, né, que tá, não sei, 16, 14, 15 anos aqui, né, que tá curtindo o rock'n'roll, né? Não, tem uma galera que tá se renovando, assim, vai renovando. Quem gosta de rock'n'roll sempre continua curtindo rock'n'roll. Tem algum projeto já marcado pra próximo mês, próxima semana, ou qual é que é? Olha, nós estamos fazendo agora uma festa por mês. Mês que vem provavelmente a gente faça outra, não vou te adiantar porque eu não sei o que nós vamos colocar no mês que vem. Mas, escola do rock, nós pretendemos fazer a terceira etapa da escola do rock, pretendemos fazer que a primeira etapa deu 24 bandas inscritas, a segunda etapa deu 20 bandas inscritas, e a gente pretende fazer outra banda, com premiações e tal, que nem a gente fez nas outras festas. Nós pretendemos fazer sempre divulgando o rock'n'roll, divulgando a música, divulgando pro pessoal de Bento e Gonçalves a música, o rock'n'roll. Então, falando já do projeto da escola do rock, quem quiser se inscrever, como é que é? Procura novembro contra a ver, como é que é? É, a partir de, provavelmente vai ser no segundo semestre. Então, a partir de agosto, por aí, o pessoal entra em contato com nós pelo site, pelo site www.nouvememcensurar.com.br Falei não vem me contrariar, né? É, tu falou alguma coisa, mas é não vem me censurar. Não vem me censurar, então retificando o meu erro, né, não vem me censurar. Esse nome começou mais ou menos assim, ó. Nós começamos, nós tínhamos uma banda, ainda temos a banda, mas hoje em dia estamos tocando muito pouco. Eu, o Evandro, o Márcio, que são meus sócios, e mais o baixista, o Tatuíra. Tatuíra. Nós começamos tocando no Camisbar, em Carlos Barbosa. Você lembra do Camisbar, né? E aí, a gente fez o show da Mória no Camisbar, não vem me censurar, produzindo. Foi aí, em 2004, que começou a não vem me censurar. Nessa etapa aí. Começou a não vem me censurar. Então tá, pessoal, eu tô aqui com, falei com o Rodrigo, né? A gente vai curtir agora um pouco dos shows. Então, já começou o Elstir, já começou a cantar. E aí, a gente vai curtir agora um pouco dos shows. O que é isso? 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 O que é isso?